Os moradores da Vila Esperança estão apavorados. Um homem identificado como José Luiz dos Santos Viana, conhecido como Luizinho, que é usuário de drogas, passou a ser um risco para os moradores, pois ultimamente ele tem passado a quebrar os contadores das residências, invadido as casas e agredido pessoas. Depois de agredir o próprio pai e ser expulso de casa para morar neste casebre, onde ele já vendeu as portas, janelas e até as telhas para sustentar o vício em drogas, no último mês de junho, Luizinho atacou um morador com uma foice. Até o momento não tomou providência nenhuma. Ele não foi ouvido, apesar de a gente ter levado ele na delegacia, de ter feito exame de corpo de delito, ele não foi ouvido até agora. Não chamaram ele para ouvir, não ouviram o testemunho, não fizeram nada. E ele atacou novamente. Então vai acontecer a mesma situação. Na última segunda-feira, o rapaz fez mais uma vítima. Ele invadiu a casa de Gilvão Manuel, morador da comunidade, e o agrediu com uma enxada. pela segunda vez. O morador está hospitalizado no Complexo Municipal de Saúde, em estado grave. Os moradores da comunidade querem que uma providência seja tomada, pois diversos boletins já foram registrados e nada foi feito. Essa situação está incomodando vocês aqui? Demais. Todo mundo ataca, quebra as casas, quebra os contadores, sobe nos postos, faz tudo enquanto quando está drogado. Ele atacou a pessoa com um instrumento de enxado, um enxadeco, na cabeça. O rapaz não morreu por sorte, porque ia passando uma pessoa e viu na hora. E aí ele correu, saiu do local, chamaram a polícia. Mas, infelizmente, quando a polícia chegou, ele já tinha sumido. Como ele é usuário de drogas e tem problemas mentais, a polícia não consegue mantê-lo preso. Como a família dele não consegue controlá-lo, uma internação compulsória só é possível para a capital São Luís. Os moradores estão se mobilizando para se proteger e para agilizar uma documentação para viabilizar a internação compulsória do rapaz. Enquanto isso não acontece, os moradores pedem segurança e reforço policial na comunidade. Então a gente precisa sim, que a polícia fique andando aqui na comunidade. A gente precisa dar atenção no poder público e que os documentos que já foram encaminhados, que os procedimentos sejam tomados.